Os Braz, por exemplo, o Flamengo não tem um bom ano dentro das quatro linhas, não vem conseguindo os resultados que se esperava. Tem, é verdade, ainda um título da Copa do Brasil para disputar e pode sonhar, embora não pareça que vá reagir, pode sim sonhar ainda com o título do Campeonato Brasileiro. Você acha que pode haver consequências em termos de mudança na comissão técnica nesse momento, Mansuro? Você acha que para essa altura da temporada, com a Copa do Brasil ainda por chegar, a gente está vivendo as semifinais da Copa do Brasil, não se imagina para esse momento uma mudança? Acho que não tenho condição de te dar, não tenho uma informação concreta sobre isso, estaria aqui especulando. O que dá para dizer? A pressão vai ser enorme, claramente a pressão vai ser gigantesca. Acho que a questão eleitoral do clube vai influenciar numa decisão daquilo que a diretoria atual entender que possa ter uma repercussão melhor nas urnas do clube no fim do ano. Embora você tenha já na semana que vem a abertura de outra, de uma semifinal de Copa do Brasil com o Corinthians. Agora, acho difícil que tenha, ao final da temporada, que tenha um ambiente propício à permanência. Porque eu acho que a permanência da comissão técnica para o ano que vem seria o Flamengo tentar desafiar um pouco um ambiente externo muito crítico ao que foi o ano. Então, caso a decisão seja por ficar, quem for eleito decida ficar com a comissão técnica para 2025, vai estar assumindo um risco de uma decisão que talvez não seja tão popular assim. A gente sabe como é difícil iniciar um trabalho com esse tipo de pressão e de falta de respaldo. Mas, em relação à troca imediata, eu acho que realmente não tenho informação, não acho difícil responder. Acho que tem muitos fatores que vão ser parte dessa tomada de decisão. Acho que é o processo eleitoral do clube, mas a existência de uma semifinal na semana que vem, enfim. Acho que vão ser horas de bastante pressão. E acho que ainda talvez tenha influência, porque o Rodolfo Landim, não é de hoje, ele é um cara que gosta muito do trabalho do Luiz Castro. O Luiz Castro, na passagem pelo Botafogo, deixou uma ótima impressão no dirigente do Flamengo. O Luiz Castro foi demitido recentemente do Al Nasser, lá da Arábia Saudita, e está à disposição no mercado. E é uma mudança de comando lá na Arábia Saudita que talvez possa ter repercussões no futuro aqui no futebol. A gente não sabe o que vai acontecer nesse momento. Mas, em reta final de período eleitoral, talvez decisões como essa sejam tomadas, às vezes, sem ter a total avaliação do que foi a temporada, né, Alex? Porque, se a gente pegar no campo, o Tite também não conseguiu dar o padrão que a gente imaginava que fosse dar, né? Quando o Flamengo foi atrás do Tite e o contratou para ser o técnico, eu pensei, pô, o Flamengo esse ano tem tudo para engrenar, tem tudo para montar um time fortíssimo e brigar em todas as competições. Porque se a gente, em algum momento ou outro, via uma bagunça dentro de campo, né, do time do Flamengo, eu pensei, opa, esse ano não vai ter. Porque o Tite costuma deixar suas equipes muito organizadas. Mas faltou muito repertório para o Flamengo, né, ao longo do ano. Mesmo defensivamente, em que as equipes do Tite acabam se destacando demais, não conseguiu ser consistente. Com exceção do Campeonato Estadual, que passou muitos jogos sem sequer ser vazado, né? Depois caiu de produção e a defesa passou a sofrer muito, né? E, assim, lógico que os problemas influenciaram, mas fora, quando estava com o time completo, estava tendo também resultado, mas não isso. Não é que a gente é super exigente com a questão simplesmente do Flamengo, né? Que a gente até escuta do torcedor, poxa vida, parece que o Flamengo, então se ele não brilhar, não vale. Os resultados, eles sempre acabam realmente ajudando e confortando de alguma maneira. O fato é que não aconteceu ao longo do tempo essa questão desse futebol, enfim. E isso tem pesado muito, realmente, para esse momento, porque traz, sim, uma pressão. O torcedor não está nada satisfeito, pelo contrário, né? A gente vê e ouve dos torcedores, eles estão muito insatisfeitos com a questão do Tite, que traz, nesse momento, com essa falta de resultado, independente de qualquer coisa que o torcedor não quer saber, ele realmente pesa muito para permanência ou não. E decisões no futebol, algumas, por mais que possam parecer mais ou menos óbvias, não são fáceis de você tomar, né? E não tem nada a ver com multa, que muita gente pensa, com a parte financeira, que hoje não é o problema do Flamengo. E bons profissionais, como o Luiz Castro demonstrou, né? Ser aqui no Brasil, e um cara no dia a dia, parece que um cara também super bacana, é algo que, às vezes, pode balançar um pouco mais, porque toda troca, ele pode trazer um bem, pode, mas e aí? Só que será que eu vou comprar essa briga, realmente, com essa parte mais popular, como falou bem o Mansur, nesse ponto, ou eu vou tentar fazer uma troca, mesmo que eu não queira, para mudar essa energia, essa atmosfera, né? Que acaba pesando. O fato também é que esse Flamengo, por mais que conquistou coisas importantes nesse tempo, não foi fácil, praticamente, para nenhum treinador depois do Jesus, né? Se a gente for falar. Mas quando ganhou, conquistou, né, Felipe? Então, você vê que acaba confortando. Então, dessa forma, que até então estavam brigando pelas três competições, todo mundo acaba engolindo um pouco mais. Agora, o que vai acontecer, nós não podemos saber, mas que realmente a pressão vai ser grande, desagradável, ainda mais por essa questão de um treinador como o Luiz Castro, não sei se viria ou não viria, estar disponível realmente pesa também. Ô Mansur, por que os treinadores pós-Jesus têm tido tanta dificuldade em dar certo? É muito difícil. É, porque é o seguinte, né? Todo ano a gente olha para o elenco do Flamengo e diz aqui, ah, é o melhor elenco do Brasil, né? Todo ano é muito parecido o discurso de nós aqui da imprensa. O Flamengo tem totais condições de brigar por todas as competições, montou um elenco muito bom e tudo mais. Só que mesmo aqueles que ganharam foram contestados, né? Renato Gaúcho, por exemplo, ganhou o Campeonato Brasileiro, chegou à decisão da Libertadores e não foi bom o suficiente. Dorival Júnior ganhou a Libertadores, né? Ganhou a Libertadores, né, Dorival? Dorival, Libertadores e Copa do Brasil. Dorival Libertadores ganhou a Copa do Brasil e não serviu para o Flamengo. Foi trocado ao final da temporada. Rogério Ceni também. Rogério Ceni foi campeão brasileiro, não serviu. E outros tantos que sequer conseguiram engrenar, ganhar títulos ou ter bons momentos comandando o Flamengo. É algo de difícil explicação. Será que todo mundo é ruim que comanda o Flamengo? Ninguém serve? Ou há um problema maior que eu, pelo menos, não consigo entender? Mas veja, assim... Claro que são contextos diferentes. É que eu acho assim, o desenrolar da sua pergunta, ele desmentiu o início, né? Não é que eles não deram certo. Mas, assim, alguns deram certo e não foi o suficiente. Não foi o suficiente, só do ponto de vista do... Para agradar, pelo menos, a direção. Sim, mas, assim, vamos lá. Que o elenco era bom, os resultados comprovaram. O Flamengo foi campeão da Libertadores em 19. Ótimo, o ano que ficou marcado. Em 2020, ele voltou a ser campeão brasileiro. Saiu nos pênaltis da Libertadores. Podia acontecer. O Flamengo, em 21, foi a final da Libertadores. O Flamengo, em 22, ganhou a Libertadores de novo e a Copa do Brasil. Aí, 2023 e 2024, a gente pode deixar para uma outra parte do debate. O curioso é que, em todos esses anos, o Flamengo fez troca de treinador no meio do caminho. O Flamengo sempre teve um embate, dentro dele, entre qualidade do elenco e projeto esportivo. O Flamengo sempre teve dinheiro para fazer elenco e nunca teve capacidade de montar projetos esportivos sólidos. Fosse por quê? Ou por escolha equivocada, ou por troca no meio da temporada, ou pela permanente sensação de estar recomeçando. Então, nesse embate, e esse embate acontece sempre com o nível, com o sarrafo colocado lá no alto, em termos do que é a expectativa em torno do Flamengo. Por quê? Porque a realidade nova do futebol brasileiro se soma a isso. Quando você vê um orçamento superior a um bi, você vai esperar um futebol de um bi em quase todo domingo e toda quarta. Então, para mim, sempre o embate foi qualidade do elenco estava lá e dinheiro para contratar bons jogadores estava lá. O projeto esportivo não estava. A partir de 2023, aí o projeto esportivo do Flamengo vira, aí sim, um completo desgoverno. Porque o Flamengo resolve fazer uma troca que envolvia mudança radical em termos de forma de jogo. Isso iniciando em 2023. Uma mudança radical de forma de jogo. Num ano com um monte de decisões colocadas nos primeiros meses do ano. Naturalmente, a resposta é ruim. Com um treinador que já vinha com uma carga por ter saído do Corinthians da forma que saiu. Já não era uma transição simples. Então, o Flamengo começa em 2023 com essa questão. Parece mais errado do que certo, vamos dizer. Mais chance para dar errado. Vitor Pereira, né? Vitor Pereira. Vitor Pereira, isso. Aí vem a chegada do Sampaoli. Sampaoli, no meio do ano, era um... Sampaoli, óbvio que o Sampaoli conhece futebol. Claro. Agora, é alguém que traz uma carga na questão de relacionamento, de dificuldade, com uma troca no meio do ano. Não termina o ano. Aí o Flamengo parte para o Tite. E esse ano, para mim, é um ano extremamente mal administrado. Porque, desde o início do ano, estava clara a questão da Copa América. O quanto ela ia impactar pela característica do elenco do Flamengo. Quantas iam ser as perdas de jogadores. Que havia uma sensação de escassez para aquele período. O Flamengo atravessa a Copa América pagando para ver. Estica a corda com muitos dos seus jogadores. Na última semana de janela, resolve ir ao mercado numa correria, quase numa urgência. Depois de perder vários jogadores por lesão. Depois vem a lesão do Pedro, que teve infelicidade no caminho também. E aí chega o final do ano com a sensação de um time que estava em formação. De novo, repetindo. Como se fevereiro estivesse acontecendo em setembro. Então, para mim, a grande questão sempre foi de projeto esportivo. Muito mais do que de qualidade técnica, de qualidade individual para se fazer um time vencedor. E as substituições hoje deixam muito clara a falta que os jogadores que estavam fora estavam fazendo. Porque, olha só. Hoje as substituições são Wesley. Gabigol, que não vinha jogando há muito tempo, estava completamente fora de forma. Estava um tempo afastado, sem jogar, ficou machucado. Aí o Ayrton Lucas, o Davi Luiz e o Matheus Gonçalves. Ou seja, de jogador de frente, entraram dois jogadores. Gabriel e o Matheus Gonçalves. Ou seja, não são as opções que se imaginava lá atrás que o Flamengo pudesse ter para tentar mudar um jogo que estava difícil como esse, né? Porque as perdas são quase que irreparáveis. É, mas aí que está o detalhe. O que se perdeu no momento que se perdeu e da forma que se perdeu é terrível. Porque eles estavam super bem. São jogadores para você substituir. Não tem como você programar isso. O Surgoninha se machuca no melhor momento dele na temporada. Pedro nem se fala. Pedro, artilheiro, e o Luiz Araújo, estava voando. Quando ele se machuca, a gente disse aqui no Troca que talvez ele fosse o jogador mais importante do time naquele momento em que ele se lesiona. Então não é fácil substituir jogadores desse nível. A lesão dele já era no momento em que o Pedro tinha tido a lesão e o Tite tenta fazer ele com o Bruno Henrique, uma dupla por dentro, para tentar tirar o Bruno Henrique da posição do 9, que é desconfortável para ele. Durou 15 minutos no primeiro jogo e o Luiz Araújo se machucou. Enfim, a gente vai distribuir responsabilidades do gabinete e da direção. Cada homem é sua, mas não condenar. Eu gosto dessa questão. O projeto pode ser condenado por falta de resultado, mas... Tem problemas do gabinete até a beira do campo, passando pelos jogadores. Eu acredito que mesmo que o Flamengo chegasse e conquistasse os três campeonatos jogando dessa maneira, todo mundo ia comemorar. Lógico, é um alívio. O primeiro de tudo no futebol é resultado. Mas você viu o que aconteceu com o Norval. Então, isso. Mas não é garantia da sequência lá. Mas eu suporto dessa maneira alguma coisa. O torcedor ia entender, mas está difícil realmente essa relação. O Tite, quando chegou no Flamengo, ele acalmou naquela bagunça de briga, tudo que estava. Só que aí virou o ano realmente. E aí, a hora que veio esse momento, esses momentos, na verdade, essa forma de jogar. Porque o Flamengo é exigente mesmo, torcedor. Quando chega o final de 2021, em que o Flamengo vai à final da Libertadores e perde. É o gol do Davidson. Gol do Davidson. Perde para o Palmeiras. E o clube decide tirar o Renato Gaúcho. O que acompanha o Flamengo esse período todo? Quando a gente fala de projeto esportivo, qual é uma realidade que acompanha o Flamengo esse tempo todo? Quase sempre viajam duas pessoas para conversar com potenciais treinadores para o Flamengo. Marcos Braz e Bruno Spindel. É lógico que num clube que ganhou nesse período, tanto quanto ganhou, é lógico que essas duas pessoas, eu não vou aqui dizer que eles não sabem de futebol, que eles não servem para o Flamengo. Primeiro que não é meu papel. E segundo, seria desconhecer que teve resultados no clube importante. Então, todo esse processo que o Flamengo viveu recentemente, a gente está falando do Flamengo que passou por um segundo momento mais vitorioso da história do clube. Então, é que o Sarrafo mudou porque o contexto do futebol brasileiro mudou. Mas o que, para mim, sempre foi o ponto crítico do projeto de futebol ou da falta dele no Flamengo? Viajavam essas duas pessoas para sentar a mesa e discutir futebol com candidatos a treinador. Um deles, Marcos Braz, é um representante da antiga figura do diretor voluntário num clube. Formação técnica em futebol de campo. Não estou dizendo que o Marcos Braz não possa estar no Flamengo. A questão é ele e o Bruno Spindel, que é um executivo. Com imensas virtudes em questões de gestão, também que não é oriundo da área técnica, e sim de área administrativa. Para gerir uma série de outras questões. Eles dois poderiam estar à frente do processo, mas sempre faltou a figura do diretor esportivo no Flamengo. Sempre faltou. Então, eles viajam e o Flamengo dá o passo em 2022 com o Paulo Souza. Claramente uma escolha que se revela um equívoco. E claramente o Flamengo não conhecia exatamente quem estava trazendo. A partir dali, é preciso fazer uma ruptura no meio do ano. Mais uma das tantas. Sob pressão, o Flamengo vai ao mercado e quem está à mão e com a sensação de que teria uma adaptação rápida ao elenco por conhecer o futebol brasileiro é o Dorival. O Dorival que já tinha sido demitido pelo Flamengo, inclusive por pessoas dessa diretoria, pouco meses antes. Pouco mais de dois anos antes. Então, não havia uma convicção nele. Mesmo ganhando, estava claro que havia choques ali. Aí sai de novo o Dorival. No final de 2022 mesmo com as taças. Aí começa a 23 com uma outra escolha que, de novo, o clube não mediu. A falta do diretor esportivo que alerta para riscos da existência de decisões, das mudanças no estilo de jogo, das características do elenco e das características de quem está chegando, vem o Vitor Pereira. Outra troca de meio do ano. Vem o Sampaoli, que para assumir no meio do ano, tem uma série de cargas que, de novo, alguém com experiência técnica de campo. Quem é no Flamengo, por exemplo, para avaliar se os treinamentos do dia a dia conduzem ao modelo de jogo que foi discutido nas tais conversas? O Flamengo não tem esse personagem. E, aliás, muitos clubes do Brasil não têm. Então, você que pega um bilhão em orçamento, faz um elenco caríssimo e fortíssimo em termos de nomes, só que a sua capacidade de avaliar a condução do trabalho e de ter uma gerência esportiva, de projeto esportivo, e aí, nessas horas, faz diferença. Por exemplo, uma questão que eu acho importante, e aí tem a parte de responsabilidade também da comissão técnica. O Matheus Gonçalves, hoje, você colocou, ele não era uma opção que se esperava ver no momento como esse. Mas, talvez, até devesse ser. Porque, pela qualidade técnica, talvez ele precisasse ter ganho muito mais minutos ao longo do ano do que ganhou. E o papel dos jovens... E veio ter que ter os minutos no momento... No momento muito agudo. Porque ele não estava, às vezes, nem tão preparado. O papel dos jovens do Flamengo, ao longo do processo, sempre foi muito periférico na temporada. Isso é claro. Inclusive, quando tinha uma escassez. Então, se você vai fazer futebol contando tão pouco com os jovens, ou que eles sirvam apenas para vendas que sustentem compras, ainda assim vai ficar caríssimo fazer futebol. E você vai estar sempre com os jogadores que chegaram, que estão se adaptando. É difícil isso. O Flamengo... Acho que esse é um outro pecado que é pouco falado, mas que aconteceu nessa temporada do Flamengo. É, a base tem sido deixada de lado um pouco, né? Se a gente for comparar... São situações diferentes, mas... O Palmeiras. Só para comparar... Mas é uma comparação quase obrigatória. Palmeiras, que é um orçamento que não é o mesmo do Flamengo, mas é o segundo maior orçamento do Brasil, ele consegue equilibrar melhor a questão das contratações, o gasto financeiro para trazer gente de fora. e usar jogadores da base com qualidade e ganhos futuros, né? Porque o Flamengo tem vendido os meninos da base muito bem, né? Valores altíssimos, só para dar dois exemplos recentes. Hendrik e Estevam, né? Então, nesse aspecto de usar a base, o Palmeiras tem tido muito mais sucesso, né? O Flamengo tem gasto mais do que o Palmeiras no mercado. A gente estava falando aqui... O Moçur citou... Quantos treinadores você citou aqui nesse papo, Moçur? Eu comecei na demissão do Renato, final de 2021. Passei pelo Paulo Sousa, Dorival Júnior, Vitor Pereira, Sampaoli, Tite. São seis, né? Seis de... Sabe qual foi? Não, mas aí é antes. Vou perguntar para o Alê. O Sene sai em 21... Mas conta, então, também. O Sene sai em 21... Depois do Jesus, conta tudo depois do Jesus. Um imenso equívoco de avaliação. Para mim também. Um imenso equívoco de avaliação. A saída do Rogério Senna é... É verdade que o Flamengo com o Renato jogou bem. O Flamengo jogou boas partidas com o Renato um período. Só que o Renato... Isso. É, só que o Renato, ele tinha... Ele não tinha essa boa aceitação do torcedor, lembra? Que acaba pesando. Então, o... E aí que está... Às vezes, o início da sua questão, às vezes, pode ser nisso. Pô, será que, de repente, então, o torcedor, ou tudo que envolve o Flamengo... Será que nós não estamos, às vezes, gente de olhar para trás e falar... Poxa vida, foi um equívoco do Sene. O do Renato, se ele também fosse naturalmente mais bem acolhido, poderia ter dado mais certo. Porque ele deixou de ir para o Corinthians, na época, acabou vindo para o Flamengo. Então, aí que está, às vezes, esse detalhe. Quando está o Sene no Flamengo, chegou a Bel Ferreira. É. É, exatamente. E já passaram quantos treinadores depois disso, até o Abel, e o Abel continua lá. Sene, Renato... A última vez, eu vou perguntar até para o Alex, porque o Mansur, certamente, acho que sabe. Você sabe qual foi a última vez, Alex, que o Flamengo teve um treinador que durou do início ao fim da mesma temporada, Alex? Quando? É. E quem foi? Janeiro a dezembro. Janeiro a dezembro, o mesmo técnico. Isso. Camil, TDAH. E ele nem tinha subido em janeiro, não tinha assumido ainda no final do ano anterior. Eu não lembro, porque desde que a gente for ver o Jesus, já assumiu depois. Pois não tem, não tem ideia. Oito anos para trás. Está longe. Foi lá em 2011. Vanderlei Luxemburgo assume o time no fim de 2010, passa 2011 inteiro e é demitido no começo de 12. Se eu tivesse, eu tenho a cabeça parecida com a sua, mas se eu tivesse o mesmo ponto seu, eu ia acertar. Mas não foi o ponto dessa vez. Mas não? Não foi o ponto dessa vez. Porque falamos disso aqui... Em 2010 o Flamengo está ameaçado de rebaixamento no Brasileiro, chega o Vanderlei... Você vê um momento difícil do Flamengo e ainda acabou ficando. Aí vem o Ronaldinho Gaúcho para 2011. Mas vejam como, de novo, quando a gente fala em projeto esportivo, né? Vejam como é atribulado o negócio, né? Porque é a última vez que um treinador passou um ano num clube do tamanho do Flamengo... Mas aí você vê também que naturalmente o nível de exigência do Flamengo é altíssimo. Isso é um fato. Isso é um fato. E isso não vai mudar agora, isso aí vai acabar acontecendo. Mas essa rotatividade, por mais que aqui no futebol brasileiro seja algo rotineiro, né? Mas em clubes que estão mais organizados, pelo menos na teoria, financeiramente, conseguem montar elencos que sejam mais duradouros, né? Porque hoje a nossa economia permite... Uma mentalidade, né, Filipe? A gente segurar mais gente aqui dos nossos bons jogadores. Não era para ser assim, né? Talvez o trabalho do Adel seja longevo demais no Palmeiras até, muito mais do que... É, algo que vai seguir sendo raríssimo. Isso, muito raro. Mas não durasse sequer uma temporada completa, né? Se a gente for na Europa e dizer isso para os caras... Você vai falar, olha, o Flamengo, né? Um dos grandes clubes do Brasil, a última vez que teve um técnico por uma temporada inteira foi em 2011. Os caras vão olhar e vão falar assim, mas não é possível. Como é que pode isso? Vocês me explicam porque não dá para entender. Porque é o cúmulo do absurdo, né? Exato. Exato. E é por isso que estão tentando os clubes procurar um Voivoda da vida, um exemplo. É. Um Abel. Sempre vai ser raro esses times, esses tipos de treinador que consegue chegar no lugar e o clube saber que vai sustentar essa mentalidade de ter esse cara, independente dos resultados. Lógico que resultados muito ruins não dá para você sustentar porque cria uma atmosfera para o brasileiro que é culturalmente insuportável, vamos dizer, né, cara? Mas esses treinadores vão seguir sendo procurados. Só que se esses treinadores também vão acabar mudando de clube, pega esses clubes desse jeito que faz 10, 12, 13 anos que não tem um treinador que ficou ano, todos também vão ter, às vezes, as mesmas dificuldades no primeiro percalço. E eu citei aqui o Flamengo porque é uma questão de momento, né? Mas se a gente for a maioria dos clubes do Brasil, também a gente vai passar por muito tempo, muito tempo em muitos clubes e vamos chegar a meio que o Flamengo usou do Flamengo. É que o Brasil viveu um processo recente de um descolamento econômico de um grupo de clubes. Claro, claro. E aí a expectativa sobre eles ficou naturalmente maior, né? De resultado, de desempenho, de sobrar diante de outros, né? Isso. No Rio, por exemplo, durante um período em que depois o Fluminense montou o time com o Fernando Diniz, o time que foi bicampeão carioca, campeão da Libertadores, competiu com o Flamengo de igual para igual. Mas a pressão sobre o Flamengo no Rio, o Campeonato Carioca tinha passado a ser um suplício. Porque ou o Flamengo chicoteava todo mundo ou não era suficiente, né? O Flamengo tinha só a perder no campeonato e não a ganhar. Esse contexto ele influenciou muito. E o próprio ambiente de estádio em torno do time do Flamengo mudou demais. Porque se transformou muito uma atmosfera de parceria numa atmosfera de cobrança, quase que de clientes insatisfeitos. Isso. Porque você precisa entregar... Menos apoio e mais cobrança, né? É, ele sente que a riqueza precisa estar traduzida no campo a cada jogo, né? Então, até o público está aprendendo a conviver com essa nova realidade. Isso tudo, essa realidade, está sempre reflexão. Dentro de cada clube, mas para o futebol brasileiro, do que é. Só que o futebol brasileiro não consegue mudar o que ele quer. Às vezes pensa que o resultado não é bom, o campo não é bom. Aquela mudança de... O choque de gestão que eles falam, que a mudança traz para um, dois jogos às vezes, que nem sempre dá certo. Para isso parece que é melhor trocar duas vezes, três vezes. Trocar é mais fácil, mais cômodo do que, de repente, o contratar mais certo lá atrás. Está com o dinheiro, paga uma multinha básica lá, né? E segue o jogo. Deixa eu mostrar para vocês os números do jogo, né? Para a gente falar um pouquinho mais ainda sobre o que... De cercar mais os 90 minutos. Exato. Os 90 minutos de hoje, né? Que foram 90 minutos de pouca produção. Embora o Flamengo tenha ido para o jogo, o Flamengo quis jogar. O Flamengo tentou. Mas foi muito pouco agressivo. Mas no começo esforçou. O retrato do jogo está ali. É isso. A área. Olha a área. Nos dois campinhos. A área nada. Nos dois campinhos. A área nada e a área tudo. Essa produtividade no começo do primeiro tempo ali, principalmente do lado esquerdo aqui, eles conseguiram, né? Foi. Bruno Henrique com o Gerson e o Alexandre. Vamos aos números, então. Posse de bola. Quase 70%. 69% da bola com o Flamengo contra 31% do Penharol. E o Penharol jogava em casa, para avisar quem não sabe. E pode ver que está azul, né? É um time mais frio, né? Pois é. Finalizações. Foram 5% do Penharol. Praticamente não houve perigo nessas finalizações. Contra 11% do Flamengo. E também, convenhamos, não houve lá grande perigo nessas finalizações. Não tem muita memória dessas finalizações, assim como um lance muito marcante. Sensação do gol iminente. Exatamente. No alvo, uma do Penharol, duas do Flamengo. Veja que o Flamengo acertou apenas duas vezes o gol do Penharol. Três escanteios a favor do Penharol, cinco do Flamengo. Faltas cometidas 10 a 17. Impedimentos dois do Flamengo, nenhum do Penharol. Essas finalizações, o negócio também, se for ver, quantas finalizações de fora. Acho que o Flamengo não teve uma, se for ver. Aliás... Tem que surtiu o efeito. Não, é só bloqueada. Passes trocados, só 208 do Penharol e 628 do Flamengo. O Penharol não estava preocupado entre qualquer passe também, né? Era esticar a bola em contra-ataque. Chutão para frente. Tentar chegar em poucos passes. Precisão dos passes, 64% do Penharol, baixíssimo, né? E 81% do Flamengo, que também é baixo. Desarmes 11 a 17, cartões 0 do Penharol, 2 do Flamengo, não tivemos expulsões. Algumas coisas me chamaram a atenção, Alex, Mansur, amigos do Troca de Passes, sobre o time do Flamengo hoje. Houve um excesso de preciosismo ali na hora das finalizações. Em algumas oportunidades, especialmente o Gerson hoje, para mim, teve a chance de bater no gol. Mesmo não era uma finalização super clara, uma chance, e ele resolveu dar um passe, tentou um calcanhar uma hora. Ele tinha a total chance de girar o corpo para bater no gol. Ele preferiu dar um passe de calcanhar, acabou errando. Faltou um pouco de... Aquele ímpeto de eu vou decidir. A bola está no meu pé, eu vou tentar. E acabou transferindo responsabilidades, às vezes, e não era o momento, eu acho, né? Talvez. E acho que, assim, acho que isso, de fato, acontece em alguns momentos. E, assim, ficou muito clara a falta do 9, né? Ah, ficou. A falta do 9 hoje, porque o Flamengo é um time muito montado em torno de um jogador assim. E você refazer todos esses mecanismos. E, gente, quando a gente fala isso, é porque, nesses momentos, todo mundo quer a cabeça de alguém, né? Quer sangue. Ninguém está aqui, como essa expressão horrorosa que tem hoje, ninguém está passando pano em ninguém e tal. A gente já falou várias vezes, ao longo do ano, o Flamengo deixou a desejar em rendimento. Em muitos momentos, a comissão técnica não conseguiu fazer. Mas mudar esses mecanismos, nesse momento decisivo da temporada, com esses jogos decisivos seguidos, e sem um 9 no elenco, que possa preencher essas características... De novo, porque o projeto esportivo do Flamengo, por exemplo, foi apostar num jogador como o Carlinhos, que poderia ser uma aposta barata do Campeonato Carioca, desde que você tivesse o Pedro e um substituto de segurança. E o Gabigol, claramente, tinha deixado de ser, além de não ser o 9 de área, tinha deixado de ser por uma série de questões. Mas a gente imaginava o que ele poderia ser, né? Lá no começo do ano, se a gente voltar para a Janeiro, eu falo, opa, espera aí. Não dá para imaginar o Gabigol sem fazer 20 gols no ano, pelo menos. A gente ia pensar, pô, ele vai fazer uma pré-temporada, ele vai estar em forma, à disposição, querendo muito voltar a ser titular, né? E ser um jogador importante para o elenco. E vai fazer um 2024, talvez não no nível lá de 19, 20, 21, 22, né? Anos em que ele foi realmente muito bem. Mas para fazer um ano de não 35, quase 40 gols no ano, vai para fazer 20. O Gabigol foi mais assunto fora do campo do que dentro. Exato, exato. E ali, tem quantos gols? Vou até procurar. Ele deve ter quatro ou cinco no máximo na temporada. E essa questão do Carlinhos, por ser barato ou não? A gente nem imaginava. Poderia ter dado certo, mas não deu. E quando não deu, se questiona, por ser barato, não é nem isso. Não deu certo e o Gabigol não está fazendo, precisaria de repente de um outro. E precisaria de algum outro. E até o Gabigol se falando, que eu já defendi a questão de ídolo, de renovação dele, acredito muito dele, ali ele realmente se permitiu, ele mesmo deixou, com que essa questão de relação, de jogar menos, tem muito disso. Às vezes o treinador, você percebe que ele não me coloca tanto porque gosta menos, sei lá. Tem alguma coisa que traz nisso. Ele permitiu com que isso acontecesse e aí permite que o nome dele seja questionado dessa maneira, onde se ele fizesse essa parte dele, vamos dizer assim, melhor, não teria esse questionamento e ele teria ajudado muito mais. É uma coisa, né? A gente, às vezes o torcedor, ele leva muito assim, ah, porque o Tite não gosta do Gabigol, né? E com menos, o Tite quer ganhar, o Tite já levou, por mais que não fosse por grandes períodos, o Tite levou o Gabriel para a seleção brasileira. O Tite convocou o Gabigol para a seleção quando o Tite era treinador. Jogou muito? Não jogou muito. Teve muitas oportunidades? Não teve, é verdade. Mas o Tite o convocou. Então, por quê? Porque achava que o Gabriel era um bom jogador e estava em nível de jogar na seleção brasileira em um determinado momento. Se o Gabigol estivesse voando nos treinos, ou estivesse arrebentando, o Tite não ia assim, por uma simples preferência pessoal, falava, não, o Gabigol está voando, mas eu quero, aqui vai jogar o Pedro. O Pedro, mesmo nos momentos em que fosse poupado, porque o ano do Pedro era muito bom, né? Mas em algum momento ali, ele ia ter que poupar o Pedro. Falava, pô, isso aqui, ó, o Gabigol está voando. Vai lá, meu filho. Entra aí, faz o que você tem feito nos treinos aí, porque está de bom tamanho. Isso também não aconteceu. Certamente não ofereceu essa sensação. Isso pode entrar a questão de gerência. Sem contar a lesão, sem contar a suspensão por doping, sem contar a polêmica do Corinthians. E não pode falar que eles não conseguiram. Tenho certeza que todas as áreas tentaram fazer com que o Gabigol, às vezes o Gabigol também tenha tentado, não deu certo. Mas aí, às vezes, essa questão de um cara a mais do futebol ou não, será que não poderia ter intermediado e falar, poxa vida, vamos, meu filho, aqui, cara, sabe? E todo jogador tem a sua questão anímica, né? É, talvez o Gabigol tenha se sentido pretendo, mas também não fez tudo o que podia, não fez tudo o que podia. Mas todo mundo tem um acesso. Eu tenho uma maneira de te acessar que é diferente de você. Claro. Isso é um fato. Eu preciso ter gente competente nesse sentido de ter sensibilidade perceptiva para falar, poxa vida, com o Gabigol... Qual é a sua tecla, né? É isso aí, eu preciso entender, primeiro de tudo. Vamos supor que tivesse uma rusga, alguma coisa, um sentimento dele para com o Tite. Eu preciso consertar isso, porque independente se ele vai renovar, se ele vai ficar, não vai, o ano não pode realmente ser tão abaixo da maneira que está sendo. Deixa eu fazer o seguinte, o papo está interessante aqui, a gente vai continuar falando sobre Flamengo.